Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje o vídeo não é de leitura. Hoje eu vou começar a série Número de Destino. Eu vou ensinar vocês a calcular o número de destino através da data de nascimento e depois eu vou falar sobre cada um deles e aí se você quiser saber mais, você procure em sites esotéricos, procura no Mr. Google ou se você quiser uma numerologia cabalística completa, é só me procurar, o meu número de telefone está na descrição do canal, ok? Eu faço numerologia cabalística completa com todos os arcanos que regem o seu nome de nascimento, todos os períodos de tempos em tempos, quais arcanos regem, como melhorar, tirar os arcanos ruins e colocar arcanos melhores, assinatura de poder, mudança no nome, tá? Número de destino, número de missão, de expressão, de motivação, cor favorável, dias favoráveis, ciclo de vida, enfim, numerologia completa. Se quiser é só me procurar, o telefone está lá, atendimento via WhatsApp, tá bom? Então vamos lá meus queridos, número de destino, como calcular? É simplesmente somar todos os números da sua data de nascimento. Os números de destino vão do 1 ao 9 e 11 e 22, que são dois números mestres, tá? Porém, desculpa, 11, 22 e 33. Porém, o número mestre 33, pouquíssimas pessoas nascem sobre esse número. Por exemplo, Jesus, tá bom? Então, dificilmente eu posso afirmar pra vocês que existe mais alguém com o número 33. Pode até ser que tenha e eu não saiba, tá? Se alguém souber, fique à vontade. Mas no curso que eu fiz, eu não tive essa informação. Então vamos lá. Eu vou dar um exemplo. Hoje é dia 20 de agosto de 2024. Tanto faz eu somar por parcelas ou eu somar em linhas. Se eu somar parcela 20 mais 8 mais 2024, eu obterei um total de 2.052. 5 mais 2, 7 mais 2, 9. Número de destino, 9. Se eu somar número a número, tirando o zero, eu tenho 2 mais 8 mais 2 mais 2 mais 2 mais 4, que resulta 18. Faço a redução teosófica, porque 18 não existe, então eu terei o número 9, igual à primeira soma. Então, tanto faz eu somar em parcelas ou somar a linha. A única coisa é que eu tenho que reduzir teosoficamente para que ele chegue do 1 ao 9. Ou, se a soma der 11, 22 ou 33, pare por aí. Bom, então vamos lá. Se fosse hoje, quem está nascendo hoje, os bebezinhos de hoje, já estão nascendo com o número de destino 9. Então, como serão esses bebezinhos na vida adulta? Serão regidos pelo arcano do eremita. Serão pessoas mais introspectivas, caseiras, com pensamentos altruístas, universalistas. Não serão de muita crença, dogma, dentro da caixinha. Terão uma visão muito mais abrangente sobre o universo. Eu vou ler as características aqui, tá? Sobre o destino 9. E se você somar a sua data de nascimento e for 9, já serve também. É o eremita. Ele é universalista. A vida, porém, não deixará você ficar isolado. Porque vivemos num planeta Terra onde é necessário termos grupos de estudo, grupos de amizade, família. Você não conseguirá viver numa ilha isolado o resto da vida, tá bom? Ele está destinado a percorrer a Terra toda. É como se fosse um, como é que eu falo? Um peregrino. Além dele não poder se isolar por conta do social que nós vivemos, ele pode sim se isolar. Porque o eremita, ele é solitude, mas ele não é solitário. Tem uma força, terá uma força de persuasão política muito grande. Então, ele saberá falar e convencer as pessoas, tanto para o bem quanto para o mal. Então, é necessário que essas crianças desenvolvam muito o lado luz, trabalhem a favor da preservação do meio ambiente, com áreas artísticas, trabalhem a música, o esporte, que é uma maneira de induzir as pessoas a sempre praticar o bem. É um protagonista em movimentos sociais, por conta disso. Ele, usando a solitude, o modo eremita de ser, ele tem tanta luz dentro dele que ele pode espalhar essa luz em prol de movimentos sociais para a humanidade. Então, as crianças que estão nascendo hoje serão, assim, muito iluminadas, buscarão muito assuntos que dizem respeito à maioria, à magnitude, às minorias sociais que precisam de um olhar maior sobre elas. Ele não se verá atraído por assuntos menores, por fofoquinhas, por diz-que-me-diz-que, por ficar ali dentro daquela caixinha. Não, ele quer fazer, fazer para o outro, pelo outro, com o outro, tá? É fonte de inspiração para os demais. Prestarão serviços, ensinarão e aconselharão. Serão grandes mestres, filósofos, grandes líderes religiosos, grandes políticos do bem, tá? São grandes gestores, empreendedores e não se apegarão a pessoas nem a bens materiais. Eles viverão o amor fraterno, mas não terão aquele apego de posse sobre o outro. Ele ama, ele amará, mas o amor ele deixa livre. E eles, essas pessoas, tanto as que nasceram, tanto os bebezinhos que estão nascendo hoje, não serão materialistas. Têm tudo para serem espiritualistas e desenvolverem o bem para a humanidade. A confirmação, tá bom? Então, meus queridos, esse é o vídeo curto de hoje e amanhã ou ao decorrer da semana eu irei falando dois, três destinos por dia, montar aí a playlist para que você possa ouvir a vontade, curtir a vontade, calcular o número de destino dos seus filhos, da sua família, pensar nas coisas. O que fazer se o meu destino é esse? Então, vamos trabalhar para que eu cumpra meu destino? É isso que eu tenho para vocês. Gratidão. A gente se vê semana que vem.